Seu Jovem Pan E no outro Seu Jovem Pan Jovem Pan Toma um comentário Acho que é o Brabo Deixa aí Vem Vem pro meu planeta Quem mais sou eu Só vem As na beira na rua aglomerou Atenção das mulheres voltada a mim Coração de vagabundo se interessou E hoje eu tô tipo um astronauta Andando de nave Coração das donas bate de acordo com os graves Vivo viajando no mundo da lua Grave bate alto e faz tremer o chão da lua Hoje eu tô tipo um astronauta Voando de nave Com astronauta Hoje eu tô tipo um astronauta Voando de nave Com astronauta De nave Pira, pira, boy 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 Pira com o louco da nave Pira com a nave no chão Na beira linda, som pesado Grave estralando Se vim atrás de algum atriz Tu me perdi de vista 20 por hora, esse é o brabo Não existe pressa E não tem coração de fêmea Hoje eu tô tipo um astronauta Andando de nave Coração das donas bate de acordo com os graves Vivo viajando Vivo viajando no mundo da lua Grave bate alto e faz tremer o chão da lua Hoje eu tô tipo um astronauta Voando de nave Com astronauta De nave Hoje eu tô tipo um astronauta Voando de nave Com astronauta De nave De nave Pira, pira, boy 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 Pira com o louco da nave Pira com a nave no chão Salve, neguinho Já tô no cross Onde você tá? Passa na casa Da Bruninha Ela foi se arrumar Tá com mais quatro amigas Querendo uma balada Hoje não vai ter futebol Mas vai render belado E agora são duas naves Em Brasília City Cinco mulher Eu e um passa Deus nos dê limite Bom equipado Bolso cheio Vão entrar em choque Paldi de gelo Coconute Amarula Ciroc Nem sei que horas Vou dormir Hoje tomei pra frente Mas não me dei Tem uma cama Sem mulher presente Se ela quer andar de nave Viajar pro céu Vai ver as estrelas de perto E prova do meu mel